O Trem da Vida A vida é como uma viagem de trem. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco. Infelizmente, em alguma estação elas descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia, mas isso não impede que durante a viagem, pessoas que virão a ser especiais para nós embarquem. Assim é a viagem, cheia de sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O grande mistério é que jamais saberemos em qual parada desceremos, mas há esperança que em algum momento estaremos na estação principal e teremos a grande alegria de vê-los novamente. Façamos então com que a nossa viagem seja tranquila, que tenha valido a pena e que Deus tenha sido o condutor desse trem, para que quando chegar a hora de desembarcarmos, estejamos certos de que o caminho foi traçado por ele.